Olá, Dona Buz, olá. Olá, vovó. Ah, hoje eu não vim pra mim, hoje eu vim com uma grande amiga minha. É? É, é a Lúbia Maia. Lúbia Maia? Lúbia Maia, é. Eu queria saber uma previsão pra ela. Ah, vamos fazer uma previsão pra ela. Ela tem um filho muito artista também. É? O nome dele é Pedrinho. Então, Lúbia, o que eu vejo pra você e pro seu filho? Você está voando baixo ainda, mas as suas asas vão crescer. E você vai voar muito alto, você e o seu filho. Vão se realizar. Embora haja dificuldade, vocês vão superar todas. E vão ter muita felicidade. Se agir bem, não é? Plante semente boas. Que vão colher coisas boas. Deem muito amor. Que vão colher em abundância. É isso que eu vejo pra você. É. Ela é muito gente boa. Né, vovó? É, vovó. Muito gente boa. Eu vou gostar muito dela. É. Gosto muito do filho. Ih, uma belezinha. Esse menino vai brilhar. A estrela dele é de ouro. E vai brilhar muito. E ela vai ter muito orgulho do filhinho dela. É. Ela tem uma filhinha. Mas a filhinha, não sei se é artista também. Ah, mas tem coisas muito boas pra família dela, pros filhos dela. Tudo, tudo, tudo de bom. Apesar que tenha coisas que a gente tem que passar, mas o bem vai prevalecer. E ela vai conseguir a vitória no final. Está bem? Ai, eu amei as previsões. Será que ela gostou também? Não sei. Não sei. Ai, espero que ela goste. Mas ela vai gostar. Beijo da bruxa. Beijinho da vovó. Beijinho da vovó. Tchau, meus amiguinhos. Tchau, Lúbia. Tchau, Lúbia. Muita sorte pra você.